Eles foram os maiores financistas do mundo, incrivelmente ricos, incrivelmente poderosos e incrivelmente reservados. Da pobreza para a maior fortuna da Europa. Tudo o que eles tocavam transformava-se em ouro puro, quase literalmente. Seu dinheiro venceu guerras, salvou governos, construiu ferrovias e modelou a política mundial. Onde houvesse guerra, eles estavam lá. Onde houvesse grandes eventos sociais, eles estavam lá. Eles deram ao mundo os melhores vinhos, a mais fina arte e as mais suntuosas mansões. Maravilhosa coleção de tapeçarias, antiguidades, quadros. Por 200 anos, eles lutaram contra o sistema, o antissemitismo e vez por outra, entre si. Não há família como a Rothschild. É uma família absolutamente única. Tal uma garrafa de Chateau Lafitte Rothschild, sua história é apaixonante, complexa e simplesmente inesquecível. É a família Rothschild. Primavera de 1995. Um jovem de 25 anos descansava na sala de fumantes de uma firma financiadora. Conversando com outro fumante, Timothy Barakat, este lhe informou que lançaria um fundo hedge. Quando o jovem lhe solicitou emprego, Barakat hesitou até que ouviu seu nome. Tratava-se de Nat Rothschild, descendente de sétima geração da famosa família de banqueiros. Apesar de jovem e inexperiente, Nat ganhou o emprego. Nat começou a trabalhar desde cedo, especialmente como consultor. Ele viajava, desenvolvia negócios, levantava fundos. Nat não só conseguia dinheiro, como investia, demonstrando grande talento para aplicar em fundos de risco com altos lucros. Tornou-se um grande financista no mundo inteiro. Investia no lado arriscado dos países emergentes. Fez enormes investimentos na Rússia. Contratar o jovem Rothschild foi recompensador. O capital Áticos, seu recém-formado fundo hedge, logo atingiu os 14 bilhões de dólares, com crescimento de 30% ao ano. Todas as gerações Rothschild demonstraram talento financeiro e instinto aguçado. De fato, ele tem muito da família. Ousadia e sagacidade. Dizem que ele vai se revelar o mais rico de todos os parentes, além de reviver e expandir a fortuna da família. Se for verdade, será um epílogo de ouro na história da família que vem fascinando o mundo há mais de 200 anos. A história começou no triste, apertado e escuro gueto judeu da Frankfurt do século XVIII. Meyer Emschel Rothschild, a mulher Gottler Schnapper e dez filhos, cinco meninos e cinco meninas, formavam a típica família de judeus ortodoxos. Os judeus tinham uma vida bastante limitada. O gueto era fechado à noite, fechado no domingo e nos feriados cristãos. Os judeus eram proibidos de ter propriedades, deviam usar faixa amarela na roupa e pagavam impostos esporchantes. Excluídos de inúmeras profissões, sobreviver era difícil. Mas havia uma área aberta, o empréstimo, pois os cristãos eram proibidos pela igreja de cobrar juros. Os judeus, portanto, embora fossem impedidos de abrir lojas fora do gueto em que viviam, tinham, todavia, permissão para outras atividades, especialmente relativas a dinheiro, como câmbio e empréstimos. Aliás, frequentemente negados a competidores cristãos. Trocar moedas era extremamente necessário na Alemanha setecentista com centenas de municípios. Cada um tinha sua moeda corrente e Meyer Emschel possuía talento especial para esse comércio. Ele era bom para números. Não estamos falando de uma época em que todos levavam uma calculadora consigo. Meyer fazia os cálculos de cabeça. Ele começou a trabalhar com medalhas, moedas, antiguidades e curiosidades. De fato, Meyer tinha a especial habilidade de farejar oportunidades. Seu espírito empresarial era inato. Ele imaginou, corretamente, que o melhor modo de sair da pobreza era ser reconhecido por uma das famílias reais do Império Austro-Húngaro. E escolheu o príncipe mais rico que, por sorte, morava perto dele. O príncipe William de Hesse fizera fortuna alugando a ingleses seus soldados que lutavam como mercenários. Os Hesseanos, como ficaram conhecidos, lutaram na América colonial. Meyer Emschel descobriu que William tinha uma paixão que poderia abrir-lhe as portas da corte. Colecionar moedas. Ele presenteou o príncipe com algumas moedas e ficou para jogar xadrez. Meyer só pretendia sair do anonimato, mas aos poucos desenvolveu uma relação amistosa. Foi um passo inteligente. O príncipe passou a confiar nele e permitiu-lhe investir dinheiro em seu nome. Deu-lhe cerca de 800 libras, uma soma considerável naqueles tempos. E, ao mesmo tempo, deu permissão a Rothschild para que se apresentasse a todos como agente do príncipe William. Os negócios floresceram e ele convocou a ajuda dos filhos homens. Emschel, Salomon, Nathan, James e Carl. Os rapazes visitavam clientes e as meninas ajudavam em casa. As filhas anotavam e distribuíam as tarefas. Também mantinham um registro dessas tarefas. Meyer exigia que todos seguissem sua filosofia de comércio. Primeiro, sempre pagar as contas em tempo. Nunca atrasar. Nunca fazer dívidas. Segundo, ser escrupulosamente honesto em todos os negócios. Honesto e transparente para que nunca houvesse nenhuma suspeita de trapaça, nem deslize, associada ao nome Rothschild. Em 1796, Meyer Emschel era um dos dez judeus mais ricos de Frankfurt. Mas o gueto era sufocante demais para o terceiro filho, Nathan. Nathan era de longe o que mais gostava de arriscar. Era o mais atirado, pronto a enfrentar o mundo. E, na verdade, ele estava louco para deixar Frankfurt e abrir negócio próprio. Atarracado, ruivo e impaciente, o jovem viu sua chance na florescente Londres. Ele era estudioso e, com toda a certeza, tinha um objetivo estabelecido e tenacidade para alcançar aquilo a que se propusera. Mal arranhando o inglês, Nathan mudou-se para Manchester, centro da manufatura têxtil. Começou exportando roupas para o pai em Frankfurt e para o resto da Europa. Ele era extremamente esperto, tanto quanto metódico. Não tinha um hobby. Seu hobby era trabalhar. E trabalhava muitas horas por dia. Em suma, era ambicioso. Em 1806, ele consolidou a identidade inglesa, casando-se com Hannah Cohen, filha de um próspero investidor judeu, e mudou-se para Londres. Com o respaldo do sogro, ele abriu uma casa bancária, a Rothschild e filhos. Não demorou muito e os irmãos passaram a tratá-lo como líder. Ele ia toda a manhã à Bolsa de Valores, onde ficava no mesmo lugar, de pé, diante de uma coluna. Mas seu mundo de rotina mudaria. Os avanços de um general baixinho e ambicioso jogariam a família Rothschild em um rodamoinho de extraordinário poder e riqueza. No início do século XIX, os negócios de Meyer Rothschild iam de vento em popa. O filho Nathan mudara-se para Londres, onde abrira uma filial de seu banco. Mas havia guerra no ar. No continente, o imperador Napoleão Bonaparte achava-se no centro de uma longa e difícil campanha militar. Tendo dominado boa parte da Europa, agora ele voltava os olhos para a Inglaterra. Napoleão achava que o único modo de vencer a Inglaterra seria estrangulando a economia britânica. Sua ideia era instituir o que ele chamou de bloqueio continental, impedindo que quaisquer bens, mercadorias ou fundos que saíssem da Inglaterra chegassem à Europa. Os Rothschild, agora com membros da família estabelecidos nos dois lados do Canal da Mancha, viram ali uma oportunidade de ouro e deram início a uma enorme operação de contrabando. Nathan, na Inglaterra, orquestrava o processo. Ele criou barcos especiais, pequenos e ágeis, que cruzavam o Canal da Mancha. Os irmãos em Paris organizaram o que chamaram de Correio Juvenil. Rapazes a cavalo apanhavam rapidamente os artigos, levando-os a qualquer ponto da Europa. Esse correio, rápido e confiável, transportava outro artigo valioso. Notícias dos dois lados. O que quer que acontecesse, em finanças ou política, os Rothschild eram os primeiros a saber. Eles entenderam que a informação valia dinheiro. Qualquer oscilação detectada podia ser realmente de grande importância para os negócios financeiros. As guerras napoleônicas trouxeram um benefício adicional para os Rothschild. O príncipe William de Haas, primeiro benfeitor da família em Frankfurt, estava fugindo dos franceses e queria que sua fortuna fosse aplicada com segurança. Ele disse a Nathan, use meu dinheiro como achar melhor. E essa única frase abriu imensas oportunidades para Nathan. Nathan aplicou o dinheiro de William em ações inglesas e solucionou o problema do príncipe que queria ter acesso ao capital em qualquer ponto da Europa. O príncipe necessitava, e muitos aristocratas também, de banqueiros que lhe garantissem o saque da quantia que quisessem no lugar onde estivessem. Em 1814, as tropas inglesas combatiam os soldados de Napoleão no continente. Mas havia um problema. O duque de Wellington, comandante britânico, estava com o cofre vazio. Sem dinheiro, a Inglaterra podia perder a guerra. Não há como deslocar um exército sem ter dinheiro. É preciso pagar o soldo. E as tropas eram dispendiosas. Como pagar o que elas gastavam? Através de bancos, como por exemplo, os que Rothschild havia estabelecido. Em 11 de janeiro de 1814, Nathan Rothschild foi encarregado de financiar o avanço de Wellington na Europa. Com a imensa fortuna particular da família, ele devia comprar francos franceses e vendê-los com juros ao governo inglês. Foi a grande virada da família. 20 anos antes, ela vivia em um gueto miserável. Agora, o destino da Europa achava-se em suas mãos. Fieis à sua marca registrada, os Rothschild confiavam apenas nos familiares para essa operação. O irmão menor de Nathan, James, foi enviado à França. Era um garoto, um adolescente. Foi até a França, a mando do pai, para esperar o dinheiro no porto e facilitar sua rápida transferência da França para a Espanha, onde o Wellington se instalara. Assim, o dinheiro passou a afluir regularmente para o Wellington, o que ajudou a virar a maré da guerra. Em 18 de junho de 1815, Napoleão foi derrotado na famosa Batalha de Waterloo. Um incidente logo após mostrou como era eficiente o correio dos Rothschild. Tão logo a Batalha de Waterloo foi vencida, o Wellington mandou um mensageiro atravessar o canal e correr até Londres para informar o governo. Ele chegou 24 horas depois do agente de Rothschild, que viera com a mesma informação. As realizações da família durante as guerras napoleônicas elevaram-na a alturas inimagináveis em poder e riqueza. Também marcaram o início de um conceito novo em finanças. Antes, os governos tinham poucas opções para aumentar seu capital. Ou elevavam os impostos ou desvalorizavam a moeda. Nenhuma das opções era atraente. Os Rothschild abriram novo caminho. O governo podia obter empréstimos de entidades privadas e até de um indivíduo e emitir um título prometendo devolver o empréstimo com juros. Foi um passo importante na formação do moderno mercado de capitais. Mas nada disso foi suficiente para que os Rothschild fossem aceitos no sistema bancário europeu. Quando a França chamou investidores para ajudá-la a pagar os prejuízos, os Rothschild não foram incluídos. Era a família mais rica da Europa no final das guerras napoleônicas. Mas quando o tratado de paz foi assinado, os Rothschild foram desprezados. Para os banqueiros tradicionalistas, eles eram apenas oportunistas. O ressentimento e o ciúme da rica família eram expressos do modo mais cru e direto. As caricaturas pipocavam na imprensa e nas lojas. Uma delas mostrava Nathan sobre uma pilha de dinheiro. E o povo absorvia esse tipo de imagem. Insultos e vitupérios só estimulam a determinação da família. Mas apesar do crescente poder, eles enfrentariam o antissemitismo a cada passo. No final das guerras napoleônicas em 1915, a família Rothschild havia adquirido riqueza e poder. Nathan e James, nas chefias das filiais do banco em Londres e Paris, eram agora dois homens riquíssimos. O velho patriarca Meyer não viveu para vê-los no topo. Morreu em 1812, perto dos 70 anos. Mas seu legado ficara. A sociedade que fizera com os cinco filhos, dois anos antes, preservara o banco, mas sob certas condições. O negócio, a casa de Rothschild, não poderia ser dividida entre os herdeiros. Tinha de permanecer como entidade. Cada filho tinha sua parte. As mulheres não tinham vez. A sucessão era masculina, sem ninguém de fora. Os gênios não teriam voz. E não haveria lugar para não-judeus. De fato, os Rothschild queriam manter o negócio na família, tanto que eles se casavam entre si. Era doloroso dar um dote para uma filha, mas doeria muito menos se o dote fosse para as mãos de um sócio, irmão ou primo. James, na França, casou-se com a sobrinha Betty. O filho de Salomon, Anselm, casou-se com a prima Charlotte. Em 18 casamentos, 16 foram entre parentes. A perfeita senhora Rothschild era uma Rothschild. Com a sociedade assegurada, os irmãos espalharam-se pela Europa para criar o primeiro banco multinacional. Em 1820, Amschel ficou em Frankfurt, Salomon em Viena e Carl estabeleceu-se em Nápoles, enquanto Nathan e James continuaram na chefia de Londres e Paris. Foi um passo ousado. A esse respeito, eles puderam estabelecer o início de uma dinastia financeira em diferentes centros econômicos da Europa. Aqui nasceu realmente, com os cinco irmãos espalhados, a dinastia Rothschild. Mas a rápida ascensão ao poder e a natureza multinacional dos negócios alimentaram boatos antissemitas de agendas secretas e sinistras conspirações. Grande parte do mito que cercava a família, tinha de ver com a influência nefasta de uma poderosa família judia. Aquilo não tinha fim, e era pernicioso. Muita gente achava que eles não eram confiáveis. Qual era sua motivação? Estariam realmente interessados, por exemplo, na cidadania francesa? Ou sentiriam maior atração pelo império austro-húngaro porque o resto da família morava lá? Dos países europeus, o que oferecia melhores condições para os judeus era a França, que desde 1789 lhes dera direitos civis. James e a mulher Betty souberam aproveitar sua situação social. Betty Rothschild era uma anfitriã soberba. Falava um francês impecável e sabia se vestir com elegância extrema e sofisticada. Os franceses admiravam-na. Foi ela, por exemplo, que impulsionou a carreira de Chopin em Paris. Depois de receber o título de barão em 1822, junto com os quatro irmãos, James passou a ser chamado de barão de Rothschild. James foi muito apoiado por um jovem nobre e amigo, Louis-Philippe. Após a turbulenta Revolução de 1830 na França, Louis-Philippe foi feito rei. E como as finanças do reino achavam-se abaladas, ele pediu um empréstimo a James, a fim de conseguir alguma estabilidade. Mais uma vez, a família se beneficiava de uma ligação influente. Louis-Philippe confiou toda a fortuna pessoal a James Rothschild. Como fora educado parcialmente na Inglaterra, era bastante aberto a novas ideias na indústria e nas finanças. O rei considerava James um homem extremamente capaz. Admirado como um homem francês, James também era influente na comunidade judia. Doava anonimamente quantias imensas de apoio a escolas judias, hospitais e sinagogas. O casal ajudava a comunidade, mas no dia a dia não a frequentava muito, nem mesmo suas melhores famílias burguesas. Ambos se voltaram mais para os aristocratas. James era uma espécie de rei dos judeus na França, mas um rei bastante alheio. Em 1840, James levou a família a investir na indústria pesada, vendo o potencial das máquinas a vapor. Eles começaram com o aço e depois compraram minas. Trabalharam juntos em minas de estanho, de mercúrio e de diamantes. James construiu a primeira ferrovia da França. Salomon fez o mesmo no Império Austro-Húngaro. E Carl também o fez na América do Sul. Eles se envolveram em quase todos os ramos. Mas em 1848, ergueram-se barricadas nas ruas da França. Em outra difícil e agitada revolução, Louis-Philippe foi deposto. James sentiu que perderia seu patrocínio e influência. Mas quando o sobrinho de Napoleão, Louis, foi coroado Napoleão III em 1852, James apressou-se em jurar-lhe fidelidade. Cada vez que havia uma virada política na França, qualquer uma, a única coisa permanente e persistente que não mudava era o domínio do Barão James. Assim, quem quer que estivesse no poder, Rothschild estava junto. Em 1855, James encomendou a construção do extravagante Chateau de Ferrier na periferia de Paris. Quando ele soube que um de seus primos ingleses havia contratado o grande arquiteto Paxton para erguer um palacete no campo, ele chamou Paxton e disse, Construa para mim uma casa como Nentmore, que era o palacete do primo, só que maior. Considerado o Chateau mais importante da época, ele tinha acomodações para 100 criados, 80 cavalos e um trenzinho subterrâneo que levava a comida quente à sala de jantar. O Chateau consolidou James como líder da aristocracia, até Napoleão III foi visitá-lo. James o serviu com toda a pompa. Claro, quando Napoleão chegou, plantou uma árvore. Isso era clássico. Depois, o barão serviu um lauto-almoço, seguido de uma caçada, em que mataram apenas 900 faizões. Esse almoço foi uma espécie de apoteose na carreira social de James. Lembremos que o barão James havia crescido no gueto de Frankfurt, como um garoto judeu, tendo de sair da calçada quando encontrasse um cristão. É o mesmo homem que cresceu na vida e recebeu o imperador. Mas a vida de luxo abalara muito a saúde de James. Atormentado pela gota e cálculo renal, ele morreu em 1868. Foi o último dos cinco irmãos a falecer. O último dos cinco de Frankfurt, que romperam as barreiras do gueto e conquistaram a sociedade europeia. A família fizera um longo percurso e a geração seguinte conquistaria o último bastião do poder, o próprio governo. No século XIX, os irmãos Rothschild eram os grandes titãs do comércio e finanças. Apesar da incrível fortuna, eles ainda enfrentavam enormes restrições, como qualquer judeu na Europa. Enquanto a França os equiparara aos cidadãos, outros países insistiam nas velhas leis sobre seus direitos. Lembrem-se que até na Inglaterra, os judeus podiam votar, por exemplo, mas jamais pertencer ao parlamento. Crianças judias não podiam frequentar Itam, Rugby, Cambridge nem Oxford. Assim, em 1836, o filho de Nathan, Lionel, assumiu o controle do banco na Inglaterra e viu uma chance de quebrar as barreiras. A reforma social varria o país. O direito do voto fora dado ao homem trabalhador e havia muitos movimentos para que as minorias, como católicos e judeus, também obtivessem igualdade política. Lionel não só gostava de dirigir o banco, como tinha aspirações políticas. Acreditava que o pai criara raízes para a família Rothschild, na Inglaterra, não só pensando em bancos. E candidatou-se ao parlamento. Em 1847, ele se candidatou pela cidade de Londres, o bairro financeiro, onde era popular e muito conhecido. E venceu por larga margem. Mas havia uma exigência para assumir o cargo que Lionel não podia preencher. Lionel teria de fazer o juramento habitual, afirmando sua fé cristã. Sensatamente, ele declarou, não posso em sã consciência fazer tal juramento. E não lhe permitiram tomar assento. Candidatou-se novamente, foi reeleito e de novo negaram-lhe a posse. Foi eleito de cada vez e sempre o oficial presidente não aceitava empoçá-lo. Mesmo naquele nível muito privilegiado, a família encontrou o antissemitismo. Após dez anos, acharam uma saída honrosa. Lionel pôde tomar posse com outros juramentos. Como membro do parlamento, Lionel era um verdadeiro gentleman e recepcionava a elite da sociedade inglesa em sua missão. Os três filhos homens, Nettie, Alfred e Leopold, moravam em suntuosas mansões. Eram casas tão importantes na sociedade desse país, que eram chamadas de Condado Rothschild. Eram mesmo três mansões fabulosas. Nentmore, Trin e Escot. Mas o castelo de um primo, Ferdinand, batia qualquer mansão Rothschild. Para mim, a mais fabulosa era a mansão Wadsden. O barão Ferdinand possuía maravilhosas coleções, tapeçarias, móveis do século XVIII, antiguidades, quadros famosos. Nessa casa, só o melhor podia entrar. Ferdinand tinha a mais bela casa, mas Lionel conquistou facilmente a liderança econômica. Em 1874, o governo britânico preocupava-se com o acesso ao canal de Suez, essencial como rota de navegação para a Índia e o sul da África. Os egípcios, donos do canal, enfrentavam dificuldades. Alguém teria de salvar os egípcios para que o canal não chegasse à falência. O primeiro-ministro inglês, Disraeli, alarmado com um possível controle francês, decidiu comprar ações. O problema é que custariam 4 milhões de libras. Disraeli pensou em procurar a rainha e contar-lhe o problema, mas não tinha como conseguir o dinheiro, porque o parlamento estava em recesso. Em vez disso, ele procurou o amigo Lionel Rothschild. Lionel disse, vou pensar. Na manhã seguinte, enviou-lhe uma mensagem. Você tem os 4 milhões. A Inglaterra pôde assumir o controle do canal e Disraeli pôde enviar à rainha o famoso telegrama, é Vosso Senhora. Foi uma jogada de peso. Com a passagem garantida pelo canal, o Império Britânico na África e Índia continuaria a crescer. O povo inglês ficou encantado, celebrando Disraeli e Lionel como heróis. Quando Lionel morreu, em 1879, o foco da família mudou. Em vez de financiar governos, fazia empréstimos comerciais. A Casa Rothschild teve seu pico de sucesso e poder aí por volta de 1880. Depois, os governos passaram a ser mais cuidadosos com a política fiscal, cobrança de impostos e tal. A necessidade de financiamento privado não desapareceu de vez, mas diminuiu substancialmente. O início do século XX apresentou muitos desafios políticos e sociais ao mundo. A família Rothschild, ainda envolvida com empréstimos, não tinha como lidar com a turbulência econômica dos anos 20 e 30. À medida que Hitler avançava na Europa, a família sofria novos ataques. Os Rothschild não perderam muita gente para os nazistas, porque eram tão ricos que podiam sair dos países ameaçados de ocupação, antes de o inimigo chegar ou invadir. Mas acontece que um dos irmãos na Áustria foi, infelizmente, aprisionado pelos alemães. A dignidade do barão von Rothschild de Viena, quando recebeu os alemães, tornou-se lendária. Quando os homens da SS apareceram, ele estava jantando. Nem sequer tentara sair do país, embora pudesse. E ele disse, meu cozinheiro ainda não terminou a sobremesa. Eu gostaria de experimentá-la. O alemão ficou tão impressionado, que acabou esperando. Depois ele foi levado ao quartel da Gestapo, de onde saiu, rumo a um hotel prisão especial para os prisioneiros importantes, para os prisioneiros VIPs nazistas. Alguns Rothschild não tiveram a mesma sorte. A mulher de Philippe Rothschild, Elizabeth, que não era judia, foi deportada para um campo de concentração, onde morreu. À medida que a família fugia dos nazistas, seus bens e propriedades eram pilhados. A segunda grande guerra foi um desastre. As propriedades foram confiscadas pelos alemães na França, Áustria, Holanda, Bélgica, enfim, em todo o continente. Aquelas lindas mansões, as coleções de arte, tudo foi pilhado, embalado e embarcado. Aos poucos, depois da guerra, os Rothschild voltaram ao lar. Muitos tentaram recuperar o que for apilhado. Os cavalos de corrida foram devolvidos, mas perderam-se muitas peças de arte. Bom, a vida voltou. Claro, todo aquele luxo se fora para sempre. Mas a vida continuou. Por outro lado, os judeus austríacos não puderam recuperar nada. Perderam absolutamente tudo. Parecia que a família jamais voltaria às atividades bancárias, nem recuperaria o luxo do século anterior. Mas os Rothschild eram de boa cepa e voltaram os olhos para outra indústria. Uma indústria revolucionária que sofrera inovações e agora florescia. Hoje, o nome Rothschild é sinônimo mundial de riqueza, filantropia e classe. Além de estar indissoluvelmente ligado a uma indústria exclusiva, a vinícola. Os dois vinhos rivais da família, Chateau Lafitte e Chateau Mouton, são fenômenos globais. De fato, o vinho Mouton Cadet é um dos bordôs melhores e mais vendidos mundialmente. A família entrou no ramo como investidor. Em 1853, Nathaniel Rothschild veio a Paris a pedido do tio James. Ele ouvira falar do Mouton, que se chamava Mouton Brand na época, e acabou comprando a marca por pouco dinheiro. Pareceu-lhe que seria um bom investimento. O chateau Mouton Rothschild tornou-se líder de vendas. Quinze anos depois, James, tio de Nathaniel, para não ficar atrás, comprou a vinícola vizinha e produziu outro vinho de qualidade, o Chateau Lafitte. O fato de ele ter comprado as terras vizinhas, aliás, mais extensas do que as de Mouton, obviamente criou uma rivalidade entre os parentes, que ao longo dos anos tem sido encarada, ora com camaradagem, ora com brigas. A rivalidade nunca mais deixou de existir. O Chateau Lafitte é um dos grandes, maiores vinhos franceses. O tipo do vinho que é servido aos convidados mais ilustres e nas mais importantes ocasiões. Então, aqui é o centro de fermentação, onde na época da colheita, em setembro, outubro, nós enchemos os barris com as uvas colhidas no vinhedo. Mas, havia uma distinção entre as terras do Mouton e as do Lafitte. Em 1855, as vinhas francesas foram classificadas. O Chateau Lafitte e três outros vinhos receberam o cobiçado título de Premier Cru, primeira classe. O Chateau Mouton recebeu o Deuxième Cru, segunda classe. Nathaniel ficou indignado, mas seria seu bisneto, o Barão Philippe, que reverteria a classificação. Quando Philippe assumiu o Mouton, sendo jovem e ambicioso, determinou se torná-lo comercialmente lucrativo. Com apenas 20 anos na época, Philippe era conhecido como playboy e vencedor de corridas Grand Prix. Ele era um homem exuberante e sabia muito bem o que queria. E os Rothschild estão acostumados a ter o que querem. Ele se encantou com a minha mulher, que era muito bonita. Tudo ficou em segredo. Aliás... Totalmente novato no ramo dos vinhos, Philippe começou rompendo regras. O instinto de Rothschild lhe disse que a qualidade do vinho ficava comprometida na hora de engarrafar. Até então, o vinho de todos os chatôs da região era enviado em barris para a cidade, onde firmas especializadas o engarrafavam. Philippe disse... Nada disso. Quero controle completo de meu vinho, da colheita até a rolha. Ele será engarrafado no chatô. Logo, todos os grandes produtores seguiam os passos do barão, mas ele também introduziu outras ideias. Bem, Philippe era um showman. Ele viu as vantagens da publicidade e deu atenção às etiquetas, quando ninguém nem pensava nelas. Philippe pensou... Vamos dar um passo adiante e mudar a etiqueta todo ano. E vou escolher bons artistas para desenhá-las. E assim ele contratou os melhores artistas da época, Chagall, Dalí e Picasso. Ele também criou o Mouton Cadet, um ótimo bordô de baixo custo. Philippe viu que podia ganhar dinheiro produzindo um vinho que qualquer um pudesse comprar. E assim nasceu o Mouton Cadet. O Mouton Cadet fez tanto sucesso que ele precisou comprar uvas de toda a região de Bordeaux para atender à demanda. Em 1973, Philippe realizou o sonho da família, a reclassificação de seu vinho líder. Uma das ambições de Philippe, quando ele assumiu o vinhedo, em 1920, era conseguir que revisassem a classificação. Sabia que esse era um sonho da família. Assim, em 1973, o Mouton tornou-se um primeira classe por ordem do presidente da França. Foi a única mudança feita nessa classificação. E creio que nunca haverá outra. Só um Rothschild poderia consegui-la. Quando o barão Philippe morreu em 1988, aos 85 anos, o vinhedo Mouton passou para a filha, Philippine. Ela também teve êxito e quase dobrou o volume de vendas. Dois milhões de caixas em 2000. Ela também fez sociedades no Chile e na Califórnia. Enquanto isso, a Casa Lafitte passou para as mãos do barão Éric. Em 1974, ele também expandiu os negócios no exterior, comprando vinhas na Argentina, Chile e Portugal. A rivalidade continua entre as duas casas, mas sempre em tom amistoso e positivo. Os dois proprietários estavam resolvidos a ultrapassar o vizinho. Mas os Rothschild não eram só vinicultores, pois continuavam a ser banqueiros. E nas filiais de Londres e Paris, conseguiram manter a tradição, mesmo com ventos adversos. Na década de 80, a tensão levaria a uma venenosa discussão que acabaria separando o pai do filho. Durante mais de dois séculos, o nome Rothschild vinha sendo associado a bancos internacionais, vinhos, artes e filantropia. Mas em 1950, o grande talento da família parecia encolhido. Ainda no rescaldo da Segunda Grande Guerra, os bancos Rothschild de Paris e Londres entraram em declínio nos anos 50 e 60, limitados a empréstimos a alguns clientes endinheirados. A economia global crescerá muito desde o século XIX e mais ainda fora da Europa. Inevitavelmente, os negócios europeus se tornariam menos importantes do que costumavam ser. No final dos anos 70, Jacob Rothschild, descendente direto do carismático Nathan, iniciou uma campanha para reviver o conservador banco inglês. Impressionado pelo crescimento de bancos americanos, como Merrill Lynch, ele pensou em abrir o sacrosanto negócio da família para investidores de fora. Jacob queria que a casa de Rothschild se unisse às maiores investidoras e pretendia abrir uma carteira de ações para o público. Queria entrar forte no mercado, criar carteiras de comércio, de seguros, enfim, diversificar ao máximo. O primo Evelyn, entretanto, rival por sucessão, preferia um caminho mais lento e seguro. Queria manter uma espécie de boutique de finanças. Ele não queria entrar no mercado comprando e vendendo ações em quantidade. Não queria arriscar o dinheiro desse modo. Preferia manter um capital mínimo e limitar-se a dar consultoria a clientes e cobrar caro por ela. Evelyn acabou vencendo. Jacob perdeu a batalha e o controle dos negócios da família. Em um gesto inesperado, o pai de Jacob, Victor, apoiou Evelyn em vez do filho. O que começara como simples, Risha terminou com a cisão da família. A primeira desde a criação do banco no século XVIII. Jacob demitiu-se, levando o que lhe pertencia, e abriu um negócio próprio. Jacob fez exatamente como queria. Abriu carteiras e investiu em vários negócios diferentes. Hoje, ele e o filho acumulam negócios de cerca de 3 bilhões de dólares. Evelyn continuou na chefia do banco Rothschild. Sua boutique também foi lucrativa, pois os grandes investimentos perderam espaço. Muitos reduziram seu tamanho para boutiques com a ideia de dar consultoria. Acreditavam que haveria conflito de interesses quando uma firma dá consultoria e, ao mesmo tempo, vende e compra no mercado. Enquanto isso, do outro lado do canal, o banco francês também atravessava momentos difíceis. Ele vinha sendo dirigido desde 1944 pelo enérgico Guy de Rothschild, que reconstruíra o império, diversificando o banco investidor para comercial com filiais em toda a França. Mas, em 1981, o governo socialista de François Mitterrand deu um passo inesperado. Nacionalizou o banco, tornando-o propriedade da França. Guy, embora recebesse indenização, ficou devastado. Ele já tinha perdido tudo na guerra e agora perdia de novo em 1981. Ele pensou, chega, vou me aposentar. Foi a destruição, digamos assim, de meus 40 anos de vida profissional e do que construí com meus associados nesse tempo. Tudo nos foi arrancado das mãos. Ele achou que, por causa do nome, da reputação, do dinheiro, fora afastado do mercado. Guy mudou-se para Nova York, mas acabou voltando à França, quando a política socialista foi trocada. Ele e o filho David reabriram o banco. Uma façanha notável, particularmente de David Rothschild, que foi capaz de reerguer o banco francês a partir de muito pouco. Não lhes foi sequer permitido usar o nome da família, mas tinham a reputação e ligações que, óbvio, ajudaram. Nos anos 90, entretanto, ficou claro que as casas da França e da Inglaterra teriam de se unir se quisessem sobreviver no estrangulado mundo bancário moderno. Em 2003, pela primeira vez desde que Nathan e James colaboraram para derrotar Napoleão em 1815, houve a fusão dos dois bancos. Evelyn deixava a chefia do banco inglês e o parceiro francês David assumia a chefia da fusão. Quanto a Evelyn Rothschild, o que ele considera um grande êxito de sua parte foi aproximar as filiais da França e da Inglaterra e torná-las uma só. Agora, um membro da última geração segue a trilha dos antepassados. Nat Rothschild, sócio da firma RIT de 3 bilhões de dólares, que aliás é Dubai, Jacob, tem tido muito êxito com o capital áticos de fundo hedge. Em especial, ele tem dado consultoria a russos recém-enriquecidos. Isso mostra seu espírito empresarial e interesse em explorar o desconhecido, coisa inesperada em alguém nascido em uma família tão antiga e bem estabelecida. Nat herdou também o gosto dos Rothschild pela vida agitada. Esquiador entusiasmado, ele anda com atrizes como Natalie Portman e vai de avião a jato visitar suas casas na Suíça, França, Paris, Moscou, Londres e Nova Iorque. Mas pessoalmente, ele prefere ficar longe da ribalta. De muitos modos, Nat Rothschild tem uma atitude ambivalente quanto à publicidade e igualmente ambivalente quanto a ser um Rothschild. De um lado, sem dúvida nenhuma, as ligações familiares têm lhe sido muito úteis, mas por outro lado, o nome não deixa de ser uma carga pesada. É fácil imaginar que quem convive com um nome desse porte fica se perguntando se conseguiria deixar sua marca no mundo sem esse nome. Carga ou não, é um legado impressionante e único. É assombroso, essa família de banqueiros continua ativa há seis ou sete gerações. Sem exceção, as grandes famílias de banqueiros ou faliram ou venderam seu negócio, que acabou engolido pelos gigantes do mercado. A coisa que mais me fascina na família Rothschild não é tanto sua imensa riqueza, nem seu incrível poder de negociar. O que fascina é sua suprema inteligência e talento, que vem se perpetuando geração após geração. O mais notável é que após 200 anos, os Rothschild ainda são mundialmente influentes e sua consultoria continua disputada. Com o mercado financeiro que temos hoje, extremamente sofisticado, contar com a consultoria dos Rothschild é bastante tranquilizador. Esse é o valor da marca de família. Com o mercado financeiro que temos hoje, com o mercado financeiro que temos hoje, com o mercado financeiro que temos hoje. O mercado financeiro que temos hoje, com 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 o mercado financeiro que Abertura